É muito simples, quando tens dividendos a receber na corretora de giro, aparecem de cá em baixo, vou-te mostrar aqui, eu por exemplo, se andar cá para baixo, no meu portfólio, tenho aqui da TSM dividendos para receber, está aqui a data 14 de Abril de 2022, é quando eles vão entrar no espaço livre da corretora. Se entretanto já tiver passado esse prazo, a data de pagamento, eles entram no espaço livre da corretora e se quiseres confirmar, vês ao menu carteira, não, atividade, transações, e vais a resumo da carteira, e aqui na procura escreves, divide, e ele começa logo a aparecer, dividendo, olha aqui, os últimos dividendos que eu recebi, foi da Yamchina, da Microsoft.